O Bolsonaro não vai ter nem 1%, hoje ele está mais ou menos 4% nas pesquisas, mas a gente vai chegar em 2018 e o Bolsonaro vai ter 1%. Porque Bolsonaro é evidente, ele tem uma piada, Bolsonaro é presidente da república, só votava essa. É evidente que isso vai desidratar. Ele perde para todos os candidatos mais influentes. Ele não desidrata por causa do temperamento, eu já falei sobre isso, já escrevi, ele desidrata por falta de condições políticas, por falta de partido, de capilaridade, de base. Não se ganha eleição em rede social, quando a campanha começar para valer, quando a máquina de moer do sistema começar a girar, a máquina do establishment, ele vai ser moído. Não tenho dúvida disso. Urgente! Deu no Ibope! Bolsonaro é o candidato mais rejeitado e não ganha de ninguém no segundo turno. É isso mesmo! Bolsonaro perde para o PT no segundo turno. Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais, porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Não, mas a rejeição do Bolsonaro é enorme. Tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, porque é o passaporte para o PT voltar. Então você vota no Bolsonaro e elege o PT. O Bolsonaro não dá conta do PT, vai perder para o PT. E por isso que no segundo turno ele perde para todo mundo e só empata com a Marina. Quem leva vai ser o Haddad. E aí tem muito a ver com essa questão da democracia e do risco e do medo da democracia, que o país tem medo desse resquício da ditadura e tal. E aí eles vão para o YouTube e ficam falando aquelas porcarias para imbecis. Nesse sábado foi o início da derrota de Jair Bolsonaro. Porque eles podem fazer barulho, mas eles não passam de 30%. Eles podem fazer o barulho que eles quiserem, podem fazer o que eles quiserem, mas eles sabem que numa situação normal, eles não ganham eleição nenhuma. Numa situação de confrontação normal, eles simplesmente não ganham eleição. E esse é um pouco o problema, porque eles estão percebendo que inclusive até com o Facala você não vai conseguir ganhar eleição. Você vai ter que ter outro tipo de expediente. Sei lá, mas 13 facadas ele vai ser. De 13, eu estava vendo, eu fiz a conta. De 13 facadas você consegue chegar a 51%. Vai saber disso. A realidade é que as pessoas têm só um reflexo do que é o Bolsonaro. Eles estão começando a conhecer o Bolsonaro agora e o Bolsonaro já está começando a cair nas pesquisas. E aqui em São Paulo ele caiu já. Se você me perguntar, repetir a pergunta anterior, não acho que também seja o candidato que vai vencer as eleições. Nem Lula e nem Bolsonaro. Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer, boa Bolsonaro. O senhor não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste. Uma em cada cinco pessoas vai votar no Bolsonaro? Alguém é que vai votar no Bolsonaro? Entendeu? A pesquisa é o recorde. Se a eleição fosse hoje... A pesquisa, então... Mas você não quer se ninguém vota no Bolsonaro? Ele é impopular. Pessoalmente, não. Ele é uma invenção do Datafone? Mas a gente está... Eu também conheço um monte. Eu acho que o Bolsonaro não disputa. Eu acho que ele não disputa. E se disputar, não tem chance. Porque, sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe... Mesmo pessoas que hoje pensam que terão vergonha de dizer que vão votar Numa pessoa tão reacionária. Glória, 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 Glória! Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória Mistru, né? Sabe 1 corações e também Glória, Glória, Glória Amém. Amém. Porque de dez pessoas, nove, nove vão votar no Lula. Nove pessoas, uma vai votar no Bolsonaro. Dicamos, subconscientemente, vai ser criado o outro lado. Eu não creio que esse outro lado vai repousar na figura do Bolsonaro. Não creio que tenha expressão nacional maior. Como é que uma pessoa vai compor maioria com indivíduos, ao invés de com partidos? O Bolsonaro é uma candidatura a ser condenada por todos os democratas brasileiros. Sejam eles de direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda. Esse deve ser um ponto de unidade de todas as demais forças políticas do Brasil. Acho o Bolsonaro um tusco, uma tragédia para o país. Fico muito triste de ver que 15, 20% do eleitorado cogita votar num tipo desse. Mas acredito que ele tem um teto. Um teto que não vai permitir a ele ser uma ameaça aos valores republicanos, aos valores democráticos. Mas é um sintoma que precisa ser considerado. Não podemos simplesmente negligenciá-lo e imaginar que porque ele não vai ganhar a eleição, ele não significa alguma coisa. Não tem nenhuma visão estratégica do assunto segurança. Eu repito, a minha sensação é de que ele tem um teto. Esse sonho seu de ser presidente vai ficar alimentado por uma turma de radicais, mas você nunca vai conseguir a maioria. Fazendo uma perspectiva real do que vai acontecer, eu não imagino nem que o Bolsonaro vai estar no segundo turno. Eu também acho que não. Se estiver, vai estar ao lado... Eu também acho que não, porque a candidatura dele vai esvaziar. Ele tem... É um telhado de vidro. Ele tem uma série de pontas mal atadas no seu passado. Tem um histórico bastante complicado. Viva o Bolsonaro! O meu problema com o Bolsonaro não é a força que ele tem, que eu acho que ele vai usar para o mal. É que ele não é forte. É um candidato à presidência muito fraco. Então olha o maluquinho, o Bolsonaro. E esse maluquinho vai diminuir. Em 2018 o cenário vai ser outro, provavelmente. Ele vai ser candidato, tem direito, tem direito. Ele sabe que ele não tem a possibilidade de ganhar um cargo executivo. Ele ganha a legislativa, não tem dúvidas. Mas um cargo executivo. O Bolsonaro jamais ganharia nem para prefeito, nem para governador e nem para presidente. Dificilmente você vai conseguir a maioria da população. Você vai sonhar a vida inteira em ser presidente e não vai conseguir ser sequer prefeito de uma cidade pequena. Ele tem chance, sabia? Tem nada, mas não tem isso. É mais nada, nada. De fazer um, não? Nada, mas é abaixo do ridículo, é patético. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da república. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros. E agora, a loja. E agora, a loja. E agora, a loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.